Você aí, a gente se aproximando, hoje você chega e fala assim, o que o Ricardo pensa de um gestor diante do cenário posto e fala, Belo Horizonte, eu acho que isso aqui seria bom para Belo Horizonte, não sei se você pode citar nome ou não, o perfil, da forma como você prefere. Você fala para um prefeito, para um prefeito de Belo Horizonte. Eu acho que a gente tem que começar pelos vereadores. Eu, Ricardo, vou buscar votar em vereadores primeiro. Eu tenho que olhar quem são os vereadores atuais, o que eles fizeram e se alguns desses vereadores mereceriam o meu voto. Porque a gente já tem gente lá e quem fez um bom trabalho, eu acho que merece ser reeleito. Na falta disso aqui, eu vou tentar identificar vereadores que pensam, como eu, que querem essa cidade para frente, não uma cidade para trás. Se vier vereador com bobaginha de, gente, meio ambiente é importante para caramba, olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, as questões climáticas são muito importantes, mas na medida certa e do jeito certo. O vereador, que vai brigar por causa de 60 árvores, isso aí é um oportunista, isso é um populista e esse cara não merece o meu voto. Mas um cara que vai propor uma lei ambiental de médio e longo prazo, esse cara eu vou respeitar. Que vai evitar catástrofe, que vai ajudar a preocupar na infraestrutura da cidade. Percebe como a gente pode ser a favor de um tema sem comprar pautas idiotas? Então, essa seria minha lógica. O prefeito, especificamente, eu quero que ele tenha algumas qualidades. Eu quero que o cara seja um belo técnico. Eu quero que o cara seja um belo gestor. Falar que tem que ser honesto, isso aí a gente nem deveria falar. Mas é óbvio que tem que ser um cara honesto. A obrigação virou virtude. E tem que ser um cara com o olho para o futuro. Um cara que entenda que Belo Horizonte é uma cidade que tem que caminhar e não uma cidade que tem que ficar parada. E Belo Horizonte está parada há muito tempo. A gente teve avanços recentes nesses últimos dois anos, muito em função do atual prefeito, que tem tentado quebrar o que tinha lá atrás. Mas é muito difícil. Mas eu quero Belo Horizonte para frente. Você falou de falar em nomes. Eu não me importo em falar em nomes. Eu gosto muito do atual prefeito. Gosto muito de verdade dele. Gosto muito do presidente da Câmara, do Gabriel Azevedo. De cabeça, quem outro que eu poderia... Olha, quem eu não gosto de forma alguma, porque eu acho que não acrescenta em nada a cidade, o deputado Bruno Engler. Não me traz nada. Ele nunca falou nada. Tudo dele são essas pautas ideológicas. Eu não gosto em nada da deputada Duda Salabert, também que eu nunca vi fazer em nada. Aliás, a atuação dela no parlamento é pífia. Então, se ela pretende trazer para Belo Horizonte como ela performa em Brasília, eu acho que é pífia. Desses nomes atuais, quem mais? Eu acho que volta para isso que você falou. Do Mauro Tramont, que era televisão. Você sai dos apoiados por alguém para você falar, eu quero alguém que proponha para a cidade. Pois é. Esses dois nomes que eu citei são nomes que me agradam muito. Estou com medo de estar esquecendo de algo. Mas eu acho que não, porque senão eu me lembraria de bate-pronto assim, sabe? O senador Carlos Viana, nem a candidatura não está posta, mas também é alguém que falava muito na televisão e eu não vi isso se refletir no Senado. Eu não gosto de pessoas, eu não gosto de comprar, como é que fala? Gato por lebre, sabe? Não gosto. Se o cara falava e dizia o seguinte, eu quando for eleito vou fazer e não fez, para mim isso já está descartado. Aí é o que você falou. Você já analisa bem para poder não correr disso. Vamos lá. Eu, como apresentador aqui do Fala Campeão, isso está errado, isso está assim, isso está errado, blá 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 blá. Aí eu me elejo por causa do Fala Campeão. E quando eu tenho oportunidade de mudar, eu não mudo nada. Esse cara para mim já não serve, compreende? O outro que quer ser prefeito, para falar de aborto, para falar de droga, para falar de sexo, esse cara não serve. Não vai mudar nada aqui. Porcaria nenhuma, esse cara não serve. A outra que vai vir para cá para poder falar de pautas identitárias, para falar de árvore, de João de Barro que perdeu a casinha e não sabe como administrar uma cidade, não serve. E nós precisamos, né? Precisamos, gente. Eu moro aqui. E que tem o potencial que tem, né? Então, assim, isso é um ponto importante que eu falo, a gente tem que ter esse alerta ligado, que essa tragédia que o Rio Grande do Sul está passando, vira e mexe em chuva aqui, que a gente tem um alagado do bairro São Bento, na Prudente de Moraes. Se está assim numa zona sul, que a gente às vezes não consegue ver em regiões mais remotas, que não tem tanto acesso a dinheiro como tem ali no meio, né? Claro. Olha que importante, né? A gente está falando de gestão. Depois que essas obras de contenção de enchentes começaram, a gente não tem mais as tragédias. Está resolvido? Não. É um trabalho de longo prazo. Mas já começou. Isso é louvável. A gente tem que reconhecer. Eu acho que o mais importante, gente, é o seguinte, não vamos caminhar para trás. Vamos caminhar para frente. tem gente boa, sim. Você tem que prestar atenção e votar certo.